Boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje, mais uma oportunidade no programa Feminíssima, a gente está com um projeto lindo, maravilhoso, corporativo, aqui com a Michele Vargas, diretora do consultório Smiley, um laboratório de conceito em próteses dentárias, uma grande empresa já com sucesso no mercado. O Wagner fez o acompanhamento da elaboração do projeto, da execução do projeto. Ele esteve aqui algumas vezes com a Michele para a gente finalizar da maneira que a gente prometeu para o nosso cliente. A Michele é uma amiga da empresa e uma amiga pessoal, então a gente teve a oportunidade de ver isso aqui sinalizado e andando conforme a gente prometeu para o nosso cliente. Wagner, como foi a procura da Michele lá no início? Quais eram as expectativas que a cliente tinha para a execução desse projeto aqui? Bom, boa tarde, Lucas. Boa tarde, amiga, que a gente chama. A primeira expectativa dela, na verdade, foi que a gente não a tratasse como amiga e sim como uma cliente. Alguém que vai investir em determinada quantia em dinheiro para obter um resultado. Ela já havia criado um projeto, também mais um projeto criado pelo Institutório de Arquitetura, que atendia todas as necessidades dela em relação à utilização e às especificações técnicas. Aliás, esse é um consultório que tem muitas especificações técnicas. E a expectativa dela era exatamente essa, que fosse cumprido à risca aquilo que ela necessitava e por aquilo que ela se propunha a investir, a pagar, em valores monetários. E a gente trabalhou exatamente nessa linha. Excluímos o nosso vínculo pessoal e tratamos realmente de uma maneira muito profissional todas as etapas do projeto. Desde a primeira abordagem, para perceber as necessidades junto a ela, junto à arquiteta, ao escritório de arquitetura, enfim. E em três ou quatro reuniões a gente conseguiu chegar realmente no resultado de projeto, da parte técnica e da parte visual. Na verdade, esse foi o primeiro requisito para a contratação da Italino. Como a gente já tem uma relação pessoal, eu só resolvi contratá-los no momento em que eles me garantiram, vocês me garantiram, de que assim como eu não teria nenhum benefício, eu também poderia exercer todos os meus poderes de cliente nas cobranças de prazos e acabamentos e tudo aquilo que a gente tinha combinado. Eu não queria nenhum privilégio e eu também queria ter esse poder de a gente realmente tratar de forma profissional o nosso negócio. E eu fiz questão também de atender da maneira profissional. Como foi o acompanhamento do Wagner e da projetista e vendedora desde o início desse projeto? Como você sentiu segurança, as dúvidas que você tinha, como foi esse processo? Foi sensacional. Eu não tenho absolutamente nada para falar a respeito deles, muito pelo contrário, tenho coisas muito boas. Porque assim, eu acho que a preocupação inicial de qualquer cliente que vai em busca de imóveis, obviamente é a qualidade, a durabilidade e beleza. Mas a gente tinha um ponto principal muito importante ali. A gente tinha uma questão de funcionalidade de imóveis. Como a gente é um laboratório de próteses dentárias, por exemplo, a posição dos funcionários em que eles estão sentados é fundamental. Ela tem que estar em uma altura mais alta que o normal. A gente tem também instrumentos que são feitas de gavetas mais baixas. Então, tinha equipamentos que tinham que estar em uma certa altura. Então, a gente tinha uma questão funcional que não poderia não ser cumprida, não ser obedecida. E desde o primeiro momento, eu vi tanto o Wagner quanto a Ramona extremamente atentos a todos esses detalhes. A gente conferiu o projeto diversas vezes, inclusive com medições locais, para que não tivesse nenhuma margem de erro de projeto para execução. E eu vejo hoje que a gente tem imóveis extremamente funcionais, além de um resultado lindo que todo mundo que entra aqui elogia muito. E no início do processo, o nosso trabalho começa a funcionar, a gente percebe que a gente precisa de algumas coisas. Houveram mudanças, sim, houveram mudanças até casualmente por erro de projeto da pessoa que pensou inicialmente, até talvez por um certo despreparo, porque não era uma pessoa que estava acostumada a lidar com esse tipo de segmento de mercado, mas de pronto a gente fez todas as alterações e eu sempre senti do Wagner assim, não te preocupa, a gente vai resolver. A nossa empresa conseguiu resolver alguns detalhes de projetos. Além do que deveria, além do que deveria, isso é bem interessante, isso é o conhecimento do Vibe. É, isso com certeza, inclusive em muitos momentos o Vibe acabou também virando um pessoal meu, em muitos momentos eu estava, por exemplo, não confortável com certas pessoas que me acompanhavam e eu acabava ligando para ele, Wagner. Que bom. Eu sei que isso é extra, mas assim, ele me apoiou em todas as vezes e me ajudou em outras tantas, e assim, ele é muito detalhista, então ele chega aqui e ele supera as nossas expectativas de detalhes e que via de regra é só o proprietário que vai olhar com aquele olho clínico. O olho clínico dele é muito pior do que o meu e o meu amém. Eu fico muito feliz que a gente pôde atender e executar dessa maneira linda aqui e funcional. Agradeço a atenção. Imagino. Agradeço a atenção, Wagner. Pessoal, boa tarde e obrigado pela companhia. Até a próxima. syncopator de selecionamento 10 no Sinai 11 no Sinai 12 no Sinai 13 no Sinai 15 no Sinai